É o rei do aquecimento Vamos lá, fiquem parado Comigo, minhas palmas Agora, vai, vai, vai Lindo Vai pra vente, 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 vai pra vente Com menor da paquizão Essa presena Com menor da paquizão Com menor da paquizão Com menor da paquizão É o vídeo novo Vai, vai, vai Agora o White again Agora o White again Vamos lá Fiquei parado Comigo Minas palmas Agora vai, vai, vai Lindo Lindo Uuuuh 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 Ei, ô O Gol Chapão tá na área, hein? Clarengo Vai pra frente, vai pra frente Vai pra frente, vai pra trás Vai pra frente, vai pra frente Vai pra frente, vai pra trás Tribbolana, tribbolana, tribbolana Até o chão Tribbolana, tribbolana, tribbolana Até o chão Com menor da paquizão 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 A Bíblia, why'd you get it?